O desfile começou pontualmente às 8 horas da manhã. Mais uma vez, a Avenida 24 de Outubro, em Campinas, foi o cenário das comemorações do aniversário de Goiânia. Já são 91 anos de muita história. Goiânia sempre abraça a gente, a gente tem oportunidade de estar desfrutando esse capital maravilhoso e tenho vivido muito bem aqui. O prefeito da cidade, Rogério Cruz, e o governador do estado, Ronaldo Caiado, não compareceram ao desfile. No palanque, apenas autoridades militares. Já no chão, pessoas de todas as idades prestigiavam o evento, algumas vestidas a caráter. Como já é tradição, homens e viaturas do Exército Brasileiro abriram o desfile, acompanhados da banda militar. Do alto, a imagem era ainda mais bonita. Na sequência, a marcha foi comandada pela banda da Polícia Militar. Desfilaram os batalhões especiais da PM, como o Choque, Cavalaria, BOP e até mesmo o helicóptero do Graer surpreendeu o público. Depois da Polícia Militar, foi a vez do pelotão do Corpo de Bombeiros. Entraram na avenida equipes de mergulho, salvamento em altura e resgate. Viaturas antigas e novas, usadas nas operações por terra ou água, também foram exibidas. As crianças do Projeto Bombeiro Mirim abrilhantaram o evento. Curcura e esportares de Goiás, a banda também participa das atividades. E antes do fim, ainda teve uma demonstração dos cães da GCM. Na simulação, os animais acompanhados dos seus condutores conseguiram imobilizar um suspeito. Por que? De sair de casa nesse dia de hoje, feriadão, pra poder acompanhar o desfile? Pra prestigiar e ver como que é bonito também, né? Agora você é do Pará, já é goiana de coração, goianiense de coração, por que que gosta daqui? Goianiense de coração, a cidade me acolheu e estamos por aqui.